Olá, eu sou Henrique. Estamos de volta aqui no Templo do Zongkwan com mais um programa, um quadro do Budismo Sem Dúvidas. E para continuar com a pergunta anterior, falávamos sobre a motivação, motivação tão nobre do Buda de ajudar, solucionar sofrimento dos seres. A pergunta que segue agora é a seguinte. Muito bem, como faz? Como é essa proposta do Buda? Como é esse caminho que ele vislumbrou, esse método para resolver sofrimentos? Como se faz isso? Como no Budismo as pessoas praticam o caminho espiritual para tentar resolver esse tipo de problema? Vamos ver? Bom, legal. Então, para responder melhor essa pergunta, a gente pode começar, por exemplo, comparando com outros sistemas, outras crenças, até mesmo religiões, que já existiam na época do Buda. Alguns acreditavam no caminho espiritual como se, infligindo sofrimento próprio, fosse resolver o sofrimento. Estranho? Sim, é estranho. Na época do Buda tinham as setas que pensavam da seguinte forma. Quanto mais eu me duro, eu sofro. Quanto mais eu castigo meu corpo, talvez assim eu purifique meu espírito. Tinha esse tipo de crença e o Buda não gostava muito. Para ele, não é um método satisfatório. Na verdade, seria comparado com apagar uma fogueira jogando mais gasolina em cima, pois trata-se de somar sofrimento a sofrimento. Enfim, outros preferiam crer que, sacrificando animais, causando sofrimento alheio, o próprio seria diminuído. O Buda também achava uma ideia extremamente estranha. Não apreciava esse tipo de conduta. De que modo alguém que busca alegria vai ter alegria distribuindo sofrimento por onde passa? Não faz sentido. Outros acreditavam que era possível agradar a deuses de diferentes formas, negociando com eles favores e alegrias através de oferendas e sacrifícios diversos. E Buda também rechaçava esse ponto de vista. Para ele, o problema humano tinha que ser resolvido mediante o esforço humano. Essa é uma característica central no Budismo. Falamos de uma religião centrada no ser humano. E bem, então, tantas propostas e muitas outras mais que não podemos mencionar por falta de tempo, traziam seu viés, a sua ideia de como reduzir o sofrimento humano. Para o Buda, essas histórias não eram satisfatórias por uma razão. O sofrimento jaz mais fundo, ele jaz na mente humana em raízes que consideramos insalubres, raízes não saudáveis, raízes de sofrimento, as quais ele chamava de ira, cobiça e ignorância. Também entendemos no Budismo como os três venenos mentais, as três aflições mais primordiais, segundo as quais todo tipo de sofrimento brota. Então, para o Buda, resolver o sofrimento partia desse pressuposto. Alguém tem que achar uma forma de diminuir, enfraquecer e depois eliminar essas raízes nefastas. Raiva, cobiça e ignorância. Como isso? Bom, imaginem, tal como uma planta e aqui tem uma, se cortamos fora a raiz, não mais volta a crescer. Então, cortando fora as aflições da mente num nível tão básico, nosso sofrimento desapareceria. Para o Buda, esse corte, esse processo não é tão fácil. Encontrar a raiz talvez seja trabalhoso. Precisamos começar por galhos, podando, escavando, até chegar no ponto certo. E esse processo gradual era por ele apresentado como um treinamento, onde fazemos coisas mais simples primeiro e as mais profundas vão chegando aos poucos, mas ao fim. Esse treinamento do Buda tinha etapas e tinha diferentes aspectos a cumprir. Novamente, lembre que um treinamento pressupõe esforço próprio. Um esforço para beneficiar a si, beneficiar aos outros, mas um esforço humano, que não envolve mistérios do sobrenatural. Vamos ver mais sobre esse treinamento? Quais serão os itens? Um, dois, três e assim por diante, que compõem esse método? Como chegar na raiz do problema? De modo geral, esse treinamento do Buda costuma ser resumido em três itens. Primeiro, o Buda falava da conduta. Às vezes nomeamos esse item de preceitos, conduta compassiva, disciplina, uma conduta benéfica, que diz respeito à nossa forma de agir no mundo. O Buda ensinava, se esse aspecto for extremamente falho, frágil, ninguém vai conseguir dar passos adiante. Então, pensemos assim, alguém que não consegue beneficiar aos outros, mas que apenas faz atrapalhadas e prejudica seus semelhantes. Tem ou não tem uma consciência tranquila? Tem ou não tem positividade interna? Tem ou não tem uma disposição feliz? A resposta é clara, é de pior a pior. Então, se num nível de ação no mundo formos extremamente negativos, o resto do caminho se torna bloqueado, impossível de se avançar. Buda passou muito tempo por isso, falando em termos de conduta no mundo. Chamamos de sila, conduta harmoniosa, conduta compassiva, conduta de acordo com os preceitos do caminho espiritual. E essa é a ideia. Existem condutas positivas, condutas benéficas que nos fortalecem. Fortalecem o corpo e a mente, fortalecem as relações e dão força, dão um grande impulso para que possamos avançar neste caminho rumo a realizações mais difíceis. Quais? O segundo item é o treino mental, cultivo mental, que diz respeito à meditação, diz respeito ao que o Buda chamava de samadhi, como concentrar a mente, lapidar a mente e desenvolvê-la para que seu maior potencial brilhe. De certo modo, aqui podemos comparar com alguém que afia uma faca para usá-la, talvez na cozinha, talvez na situação de cortar as raízes indesejadas. Uma faca sem fio, uma faca totalmente cega, não serve para nada. Então o Buda explicava que nossa mente é assim, tem um grande potencial, um grande potencial de brilho e de corte, vamos dizer, para resolver os problemas, erradicá-los. Só que ela não foi trabalhada, não foi afiada suficientemente, porque não treinamos a mente. Então como um segundo passo, a pessoa que aprendeu a gerar força através do comportamento positivo, comportamento saudável, esse tipo de rotina e vivência, um passo além, pode ser desafiada a treinar sua mente para liberar um maior potencial, maior clareza. E esse é o desafio da meditação budista. Como concentrar? Como ter mais atenção? Como ter mais calma e clareza para olhar para si e olhar para o mundo? Nossa introspecção às vezes é falha por falta desse treinamento. Nossa capacidade de analisar e entender, resolver dilemas, se encontra limitada porque a gente não desenvolve isso. Então o segundo item do Buda, e ele explica de diferentes formas, é treinar a própria mente, para que ela esteja capaz de nos levar adiante. Qual é o terceiro item? Pratnya, ou sabedoria investigativa, capacidade de análise sábia, capacidade de olhar as coisas muito a fundo. Aqui, no exemplo que trouxemos, seria como alguém ser capaz de cavar em busca da raiz e cavar de maneira correta, procurar no ponto certo. Então Buda dizia que além da conduta harmoniosa, positiva, inteligente, e além do treino mental, constante, concentrado, bem cultivado, um terceiro item fundamental para que tudo dê certo é o treino em sabedoria. Alguém precisa saber como é a forma de seguir no mundo, quais são as dicas para se compreender a fundo, como funcionam as emoções, como funciona o corpo, como funciona a realidade. Quais são os parâmetros oferecidos pelo Buda para a gente se focar e resolver os problemas. Existem diferentes dicas de sabedoria, algumas mais óbvias, algumas talvez mais difíceis, mas todas servem como mapa, todas servem como compasso, uma instrução para que possamos analisar e resolver aquilo que é de difícil acesso. Então, Buda tinha instruções nesses níveis, conduta, treino mental e fortalecimento da sabedoria. Em geral, não deixa de ser um grande treinamento que envolve o esforço próprio. Todos os ensinamentos que temos no Budismo, bem ou mal, vão passar por esses pontos. E esperamos que você aí possa também ir fortalecendo essas qualidades. Teremos aqui questões no âmbito da conduta, no âmbito da meditação, que é do interesse de muitos, e questões como essa para lapidar a nossa sabedoria. A ideia é que, tendo isso forte como um tripé, temos uma melhor sustentação na nossa prática. E a ideia é que esses itens, todos bem reunidos, permitem cortar fora os obstáculos que desejamos remover.